Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e eu trabalho com marketing de afiliados. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero dar para vocês dois recadinhos. Mas já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você saber toda vez que eu postar vídeo e deixe seu like para mim que é muito importante e me ajuda muito. Bom pessoal, começou a Semana Brasil que vai do dia 3 a dia 13 de setembro. É uma Black Friday. Então se você que está aí pensando em investir no seu negócio online, trabalha com afiliado, quer montar sua estrutura online, é essa oportunidade que você não pode perder. Então se você quer investir no seu negócio, quer se tornar um profissional, quer se tornar um afiliado profissional, quer montar sua estrutura, o curso Copa Sem Segredo, onde eu faço parte dessa família, também está na Black Friday. Ele está com preço exclusivo, está saindo R$ 347,00 e com mais R$ 7,00 você adquire o seu Smart Photo, que vai te ensinar a criar fotos exclusivas para o Instagram. Bom, mas são vários produtos que estão na Black Friday. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui abaixo para vocês o link exclusivo, que eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp para poder passar todas as informações, para poder tirar todas as suas dúvidas e te explicar como... vai poder te explicar. E também vou deixar aqui para vocês os meus bônus, isso mesmo, eu criei meus bônus. Gente, que felicidade que eu estou. São quatro bônus exclusivos. E um deles é exclusivo para essa Black Friday, que é do curso Copa Sem Segredo. Então se você quiser saber mais, é só entrar no grupo que eu vou deixar aqui abaixo. Tá, gente? Então esse é o recadinho que eu quero dar para vocês. Eu espero vocês lá dentro do meu grupo exclusivo, o grupo VIP do WhatsApp, para poder tirar todas as informações. Gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.